Gente, é inacreditável, mas aconteceu mais uma vez. Eu tô falando de duas crianças que foram flagradas no teto, gente, de um ônibus numa avenida extremamente movimentada aqui de Uberlândia. Parece até notícia repetida, não é verdade? Mas não é não, gente. É que aconteceu mais uma vez. Não é isso mesmo, Tânia? É um absurdo, né? Você falava pra gente cenas muito comuns em São Paulo, nos trens, por exemplo, a gente vê bastante lá. Mas aqui em Uberlândia, e eu acho que é a quarta, quarta ou quinta vez que isso acontece. E aí, quando é que isso vai mudar? Alguma providência vai ser tomada, Tânia? Bom, nós pedimos posicionamento aí das autoridades de trânsito. Estamos aguardando, porque este é um cenário que já preocupa, como você disse mais uma vez, mais um flagrante está acontecendo. Temos recebido ligações no Departamento de Jornalismo sobre esse tipo de problema. Agora, estas imagens aí foram registradas no sábado à noite. Um ônibus da linha T610, passando pela avenida João Naves de Ávila. Uma amiga do balanço flagrou. Segundo testemunhas, as crianças abriram a parte de cima, o teto lá do ônibus, e subiram, deitaram em cima do ônibus. Muita gente viu isso e muitas vezes não adianta falar, não adianta alertar. As crianças aí, sem a menor consciência do perigo, uma tragédia pode acontecer numa situação dessas. A amiga do balanço que fez merece registro, ela alertou o motorista sobre o que estava acontecendo e ele disse que tinha visto. Mas não parou o ônibus, ele tinha visto. Essa amiga do balanço foi de carro ali até o terminal central, né? Estamos falando da avenida João Naves de Ávila. Foi até o terminal central e as crianças continuaram lá em cima. Quer dizer, isso acende uma alerta aí de perigo, como eu disse, no inicio do nosso programa, porque a gente já viu registros em grandes capitais de tragédias por conta disso. Uma aventura aí louca, que a meninada sem consciência, né, sendo flagrada, fazendo isso. É preciso, com toda certeza, tomar uma providência. É preciso aí um conselho das autoridades, empresas de ônibus e também o município para não deixar essa prática avançar, né, Meri? Eu não quero noticiar a morte de uma dessas crianças, viu, Meri? Muito menos eu, Taninha. Inclusive o Everson, que está com a gente aqui no YouTube, ele disse o seguinte, essas crianças, né, quem faz essa prática de subir no teto dos ônibus são os chamados surfistas de ônibus. Mas sabe qual é o tamanho do destino, gente, de vida de quem se arrisca? É curtíssimo, porque pode sim terminar numa grande tragédia. Infelizmente, nós estamos numa era em que tudo vai ser filmado, vai ser gravado. Aposto com vocês, agora não dá para ver porque a imagem está borrada, mas aposto com vocês que essas crianças estavam ali com o celular na mão, gravando vídeo, depois postando nas redes sociais e o que é pior, gerando likes. É inacreditável. Espero eu que os pais que estão aí nos assistindo conversem em casa, expliquem a gravidade do que está acontecendo. E aí tem que pensar, né, numa solução. O que que faz? Se um caso desse aí é flagrado, por exemplo, o veículo tem que parar, eu acredito que sim, tem que parar, a polícia tem que ser chamada, entendeu? Tem que notificar esses pais, se forem menores, a gente sabe que presos não serão, mas tem que notificar esses pais, tem que levar até em casa, sei lá. Algo tem que acontecer, gente. É urgente, a prefeitura, o setor de trânsito aí pode pensar numa solução, porque senão daqui a pouco a gente vai fazer isso que a Tania falou, noticiar aqui uma tragédia. E tem a informação de quem mandou para nós o vídeo, a telespectadora, falou o seguinte, que avisou a motorista, parece que era até uma mulher que estava na direção, e ela seguiu com o veículo, né, provavelmente até, tipo, gente, já está cansada disso. Mas não, eu acho que infelizmente, neste caso aí, teria que parar o veículo, chamar a polícia, notificar, identificar, porque senão a gente vai continuar registrando casos absurdos como este. Lamentável tudo isso, lamentável que as crianças, os adolescentes, estejam passando por um momento tão, como é que eu vou dizer, tão superficial, né, buscando likes nesse desespero, se expondo em troca de vídeos emocionantes para poder postar nas redes sociais. Tania, obrigada pelas informações. Se você flagrar uma situação como essa, faça isso, avise o motorista, tente também chamar a polícia, porque não dá. Tania, obrigada.